Um soldado de 18 anos do 7º Batalhão de Polícia do Exército morreu com um tiro na madrugada desta segunda-feira. Ao vivo, Mariana Rocha vai falar das circunstâncias dessa ocorrência. Oi, Mariana, boa noite pra você. Oi, Alex, boa noite pra você. Essa é uma história rodeada de mistérios. O que se sabe até o momento é que o jovem militar Jonathan Pantoja, de apenas 18 anos, prestava serviço, fazia o plantão aqui no Batalhão da Polícia do Exército, quando ouviu-se um tiro de fuzil. Os outros colegas militares correram até onde ele estava pra saber o que tinha acontecido quando Jonathan estava no chão agonizando. Ele ainda chegou a ser socorrido, levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas infelizmente não resistiu. Ainda não se sabe o que aconteceu, apenas o IML poderá dizer por meio de um laudo, mas de antemão, o comando militar da Amazônia informou que vai ser aberto um inquérito policial militar pra apurar as causas da morte desse jovem. Que triste, né, Alex? Eu volto contigo aí no estúdio. Mariana, obrigado pelas informações. Hoje pela manhã eu passava pela avenida Efigênio Salles e vi um comboio levando provavelmente o rapaz até o hospital. Muito misteriosa essa história. Obrigado, Mariana. Mariana, obrigado por assistir.